Não deu pra ler direito não, já sumiu aqui a imagem. Mariana. Mariana. Oi Mariana, oi pessoal, boa noite. Hoje estou super feliz, nós iniciamos um quadro novo, que são as lives de pinturas contemporâneas. Meus convidados hoje é a Marisa Iubi e o Léo, o Léo da Pilar. Bacana. O Léo, ele trabalha na empresa que vai cuidar dos meus cursos online, que é a Pilar. E depois eu vou passar o recado pra vocês a respeito do Léo aqui. E a gente vai começar hoje a aula de pintura. Deu um boi Marisa, deu um boi. Oi, tudo bem? Vamos ter surpresa. Olá pessoal, prazer. Vamos lá, com o conteúdo. Bom, eu comentei com vocês que pintura, pra você deixar um espaço mais agradável, mais humanizado, você mesmo pode transformar seu espaço. Eu vou te ensinar a trabalhar hoje com uma tinta acrílica, que é uma tinta a base de água, e é uma técnica bem rápida de fazer, que tem um resultado surpreendente. Imagina que você tem um espaço, por exemplo, um ambiente como este aqui. Olha como ele precisa de humanização. E na verdade precisa mesmo. Eu tenho uma amiga, arquiteta, a Daiane Pauline. Ela está fazendo este ambiente pra uma cliente dela. Ela falou assim, Norma, desenvolva pra mim uma obra pra eu colocar neste espaço aqui. E eu gostaria que fosse um quadro que transmitisse uma harmonia. E aí então eu desenvolvi uma paleta de cores, dialogando com estas cores do ambiente. Então, pra adiantar o nosso processo, eu já preparei a tinta. Vou te explicar como eu preparei. Eu uso então a tinta acrílica. Eu compro desses potes maiores, que ele tem 250 ml. E eu vou misturando uma cor na outra até chegar no ponto que eu desejo. Eu quero um dia fazer uma live sobre mistura de cores. O círculo cromático, as sensações das cores. Então, aqui eu montei esta paleta de cores aqui, dialogando com aquele espaço. Então, aqui eu tenho espaço. Aqui a paleta de cores. Estes tons aqui de azuis, uns tons mais sequinhos. É um tom bem sutil de azul que tem nas almofadinhas aqui no espaço. Então, é com esta paleta que eu vou trabalhar. Para preparar o branco, eu fiz tipo um branco sujo. Um off-white. Eu peguei o branco, fui adicionando um pouquinho do corante preto e um cinza. Aí eu adicionei um pouquinho de marrom, para ele ficar um pouquinho mais aquecido e criar uma harmonia com as cores que existem aqui. Eu vou começar com um tom mais claro no fundo do meu painel. Eu fiz um outro tom aqui, tipo um camuça. Vou mostrar para você aqui mais pertinho o tom. Dá para ver aí? Vou começar por este tom. Que é a cor que predomina no ambiente. E aí você? Oi? Cristiane Brito, Fátima Orbe e Alisson. Oi, Alisson. E a Sandra Beisat. Oi, Sandra. Que bacana. A ferramenta de aplicação, eu vou utilizar estas espátulas retangulares aqui. E tenho também algumas trinchas. Tenho umas bandejinhas de isopor para facilitar o processo, para misturar se necessário. Mas eu vou, a princípio, usar diretamente do pote. Eu vou passar a primeira camada. Depois eu vou, a gente vai conversando um pouco mais enquanto vai secando. Vou pegar esta espátula aqui maior. Então, um jeito prático. Eu despejo. E vou espalhando. Então, esta camada de tom, um tom mais camorço, um tom mais fundo, ele vai servir como um pano de fundo. Eu vou quebrar o branco da tela. Se ficar algum relevinho ou não, não tem problema. Então, este tom, eu também misturei um pouquinho do branco, um pouquinho do preto, um pouquinho do marrom. Coloquei um pouquinho do roxo, também neste tom, para ele dar uma queimada, que é bem legal. E aí, olha que rapidinho, cobre todo o branco da tela. Eu prefiro, quando eu vou trabalhar com tons mais neutros, começar por um tom mais claro no fundo. Para depois ir crescendo, o trabalho em camadas escurecendo. Mas poderia ser ao contrário, porque a vantagem da tinta acrílica é que ela dá cobertura. Então, uma cor cobre a outra. Vou virar aqui, para fechar do outro lado. Héctor Cisneiros. Oi, Héctor. Oi, Dalva Azul. Cristiane Brito. Eu amo a pintura em quadros. Eu também. Eu amo. E a pintura contemporânea, essa arte do nosso tempo, o trabalho atual, eu também gosto bastante. Eu ensino um trabalho mais clássico, mais acadêmico. Mas, como forma de me expressar, eu prefiro desenvolver um trabalho mais contemporâneo, mais atual. Então, eu fechei certinho assim, quase terminando. Tem alguns artistas que preferem virar as bordas do painel. Você me pergunta qual que é a diferença da tela e do painel. Eu chamo tela quando é fininho, que você coloca a moldura depois. Painel é quando você deixa só mesmo o tecido esticado num chassi mais larga, essa armação de madeira. Coloca só um pouquinho aqui pra fechar, e aí ele vai fechando. E tem uma dica legal. Às vezes, se você tem um painel que você não gostou e quer transformar aquele painel, dá pra pintar por cima também. Dá pra você aproveitar. É uma tinta solúvel em água, então todas as ferramentas, os pincéis, as espátulas, eu lavo na água. E aqui eu já tenho um recipiente com uma aguinha sujinha já que eu usei pra preparar as minhas cores. Eu não jogo fora essa água, eu guardo essa água suja com o pigmento, com as cores, porque eu uso pra outras técnicas. Como, por exemplo, uma técnica de veladura que trabalha o efeito de transparência. Eu faço arte contemporânea, trabalho com materiais alternativos. E essa ideia de dar uma função pras coisas é a minha cara, né? Adoro. Adoro mesmo. Então eu limpei a espátula, enquanto vai secando, a gente vai conversando de algumas coisas. Deixa ele dar uma secadinha ali. Se precisar, eu tenho um soprador térmico que acelera um pouquinho a secagem, dá pra secar também. Um pouquinho de relevo, se ficar nessa etapa inicial, não tem problema, é até legal, tá? Ficar aí. Então, este trabalho aqui, né? Este projeto da Daiane Paulino, que a cliente pediu um trabalho que transmitisse uma harmonia entre as cores. Então eu estou trabalhando com cores análogas. São cores próximas no círculo cromático. Cores vizinhas, né? Uma irmãzinha da outra. E você me fala assim, Norma, e se eu desejo trabalhar com algo mais alegre, mais vibrante? Eu tenho aqui um trabalho, por exemplo, que eu fiz com essa técnica de espatulado, usando cores que exploram o contraste. Trabalhando, por exemplo, com o azul e o amarelo, que faz bastante vibração, bastante energia. E este trabalho aqui é um trabalho bem especial que eu fiz. Eu achei bem legal de contar. Estava contando para o Léo e para a Marisa. Vou contar para vocês também, que eu seca aqui um pouquinho. Vai ter aqui na galeria amanhã um lançamento do livro do Agnaldo Gonçalves, que é um crítico de arte, que é um escritor convidado, o doutor Moacir Godoy, que é um cardiologista. E aí o doutor Moacir veio visitar a galeria. E ele visitando a galeria, ele viu alguns trabalhos meus da série Múltiplos Sentidos, que são esses trabalhos que eu faço com tinta crítica, trabalhando com o impasto, que eu estou te ensinando aí. E ele falou assim, nossa, Norma, mas que bacana. Tem tanto a ver com as figuras que representam os batimentos cardíacos das pessoas. É interessante que o livro que eles estão lançando fala sobre a morte. Olha que especial, né? Que bacana. E aí eu gostaria de mostrar umas referências nessas figuras e tal. E aí ele me mandou, eu fiquei impressionada. E este trabalho eu desenvolvi inspirado nessas figuras. Então, quando você começa um trabalho, eu falei assim, você começa às vezes, não começa do nada, tem algo que te alimenta. Existe um ponto de partida. Se você não tem ainda nada, existe um processo, que é um processo criativo, que você passa por algumas etapas para vir, para chegar a essa ideia. E essa ideia, para desenvolver esse trabalho, partiu dessas imagens que o Dr. Agnaldo Godoy me enviou. E eu achei muito legal. E ele me mandou um descritivo que eu achei muito bacana sobre essas figuras. Eu até copiei aqui para ler para você, né? Esse é um tipo de figura, essas imagens que ele mandou, que se obtém da avaliação do coração de pessoas saudáveis, idosos, crianças, dematuras, ou então com morte cerebral. Olha que interessante, né? Então, quando você olha para um trabalho abstrato de uma forma mais profunda, dentro de um contexto, você se abre para novas possibilidades e às vezes você acaba enxergando o trabalho de uma forma diferente. E também tem muito, eu falo, você depende muito do que é a sua cultura, do seu estado de espírito, de como você está no momento. Mas se eu chego para você agora e te explico esse trabalho, como foi o processo para eu criar esse trabalho, o meu processo criativo, que me alimentou, que me inspirou, eu defendo o trabalho com muito mais força. Eu falo com muito mais convicção. Então, a arte abstrata, você precisa passar uma verdade e defender aquele trabalho, não é só técnica. É muito, 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 muito técnica. Eu falei bastante. Quando arrepia, porque é bom. É isso mesmo. Quando arrepia, é bom. Legal. E tudo bem se a pessoa ainda não está no ponto que não concorda. Tudo bem também, entendeu? Às vezes, não é o que eu falo, é verdade que não acabou. Mas, pela minha experiência, trabalhando com arte há tantos anos, é o que eu penso, a forma que eu vejo. Bom, fiz a primeira etapa. Eu toco assim, ó. Se o dedo ficou sujinho, é porque ainda está molhado. Então, eu vou pegar o soprador perto e dar uma acelerada aqui e vou passar o meu recado para você. Até a próxima. Dá para ouvir o que eu falo? Será? Dá? Legal. Conversei, conversei, conversei e ainda não sepou. E aí, eu gostaria que vocês comentassem aí o que vocês acham da ideia. Eu pensei em uma coisa bem legal. Comenta aí o que vocês acham. Eu pensei em fazer assim. Em uma ou outra live, de pinturas contemporâneas, deixar tipo um passo a passo, um pouquinho mais adiantado. Então, por exemplo, vou desenvolver uma série com quatro trabalhos, né? Então, eu já deixo adiantado a primeira etapa, a etapa do fundo. Depois, eu deixo uma outra etapa. Então, eu demonstro como eu fiz, mas aí eu já pego a outra seta e coloco aqui e demonstro a próxima etapa. Aí eu pego a outra que está seta, sabe? É legal. O que vocês acham? Comenta aí se vocês gostam dessa ideia de trabalhar assim, um passo a passo, com uma prévia dos trabalhos, já adiantado. Ou, se vocês acham legal, tipo, eu começar um trabalho e usar três lives até concluir aquele trabalho, porque não dá tempo de fazer, né, Léo? Numa aula só. E aí, então, por exemplo, eu fiquei maluca, né? Eu tenho um painel ali enorme. Precisa dar a ideia com vontade de ensinar esse painel aqui, né? Aí eu vou mostrar para vocês o tamanho do painel. Ou dá para ver aí o tamanho do painel, né? Eu tenho dois e vinte por um e dez. Léo, é exagero, né? Mas um painel assim, por exemplo, eu precisaria de pelo menos uns três encontros para desenvolver. Então, teria que ser dessa forma, gente. Vocês iriam me acompanhar em três encontros para desenvolver um painel assim. Então, me digam aí o que vocês acham deste novo quadro, porque agora eu estou, assim, bem super animada em ensinar você a fazer pinturas contemporâneas, ensinar tipos de textura, falar sobre o processo criativo, falar sobre o círculo cromático, sobre os elementos da composição, desenvolver técnicas de pintura. Então, me conta aí o que vocês acham desse formato? De repente... Já tem um monte de silêncio. Já, então, Marisa vai lendo aí. Olha, Leila, boa ideia. Boa ideia. Mariana vai ficar uma live mais rápida. Legal. A Sandra Benzate, três lives. Três lives da Sandra Belmonte. Lector, vamos no passo a passo. Lector no passo a passo. E o Leonardo, eu acho perfeito qualquer uma das opções. Ah, legal. A gente pode intercalar, então, né? A gente pode... Quando eu... Faz assim, então. Quando eu... A semana que eu tenho tempo de preparar um passo a passo, eu posso organizar. E quando não, eu começo um projeto pra terminar numa outra live. Né? Assim, eu acho que... Fica mais livre. Fica legal. Mas depois eu vou ler o chat aí direitinho pra ver como que tá essa votação aí. A Simone Vieira Camargo, o som está muito baixo. Ah, não. E a imagem longe. Longe, né? É verdade. Obrigada, Simone. Vamos tentar aproximar o pouco agora. Eu vou puxar aqui. Leu vai me ajudar. Leu. E também é um pontinho que na próxima live já... Isso. Conta aí, Léo. Conta aí. Vai que eles vão ouvindo. O que a gente vai fazer na próxima live? Na próxima live vai ter já alguns equipamentos melhores, né? Vai ser uma imagem Full HD também. Que vai ficar duas imagens pra poder aproximar mais do trabalho, da arte. Profissional. Fátima Orjão. Ah, isso. Acho legal a primeira opção. De passo a passo, né? Mariana Olmos. Já quero. Acho excelente mais lives de pinturas. Ai, ótimo. Deve estar cortando a minha imagem. Está aí ou aparece a norma? Um pouquinho. Só um pouquinho só, né? É. Mas tá bom, né? Ficou legal, ficou legal. Ficou melhor? Mais próximo. Tá. Excelente. Você podia puxar um pouquinho só o quadro. Pra? E ficar do seu lado mesmo. Aqui, né? Isso. Só o que você acha, Léo? Não, não. Não precisa tudo isso. É, acho que pode pôr um pouquinho. Aqui. Legal. Agora, eu vou vir com o tom. Vou vir com o segundo tom que eu preparei, que é o tom um pouquinho mais forte. Eu coloquei um pouquinho mais de marrom. Eu adicionei também um pouquinho do terra queimada. Tá? Então, pega aí a mesma paleta de cores. Eu tinha pegado, usei o branco, o preto, nesse tom mais claro, e um pouquinho do marrom. E agora, eu coloquei um pouquinho mais do tom do terra queimada pra adiantar. A preparação da paleta de cores também demora bastante, sabe? Ficar misturando, assim, né? Com Norma, Simônica Margo Vieira. Norma, seus cursos são maravilhosos. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento. Obrigada. Obrigada, Léo. E cada vez nos decoimentos. Obrigada, Léo. Eu tenho aqui alguns gabaritos. Poderia ser régua de madeira também? São retângulos, tem uns quadrados ali guardados. Eles facilitam um pouco pra trabalhar linhas paralelas. Ajudam bastante. Vou pegar aqui um retangular. E aí, agora eu vou começar a crescer essa composição. O que acontece com este retângulo? Ele serve pra ficar formando um ângulo reto. Então, eu coloco aqui, paralelo com o meu painel embaixo. E eu posso deslizar a minha espátula com a tinta acrílica apoiada na madeira. Eu vou usar agora uma espátula de plástico menorzinha, só pra transportar a tinta acrílica para a espátula retangular. Norma, Neiva, boa noite. Aila, a vovó aventureira. Eu amo pintura. Cristiane Brito, tenho visto exposição na Europa, no YouTube. Cada uma mais linda do que a outra. Fico cada dia mais apaixonada pela arte plástica. É apaixonante mesmo. Apaixonante. Ela foi na Europa, Marisa? Não, pelo YouTube ela viu a exposição. Ah, pelo YouTube. Ah, que gostoso. Eu venho acrescentando, então, este tom mais claro. E a etapa anterior, ela sempre vai participando. Eu vou deixando ela mais airada. Vou colocar aqui e dando sequência. Essa classe enorme não tem esse recuadro de madeira. Não tem problema. Pode ser uma régua de madeira, um sarrafinho. Não tem problema. Então, eu venho com uma camada agora mais gordinha. trabalhando esse relevo que a gente chama de impassos. Trabalha ela mais gordinha mesmo. E você pode trabalhar uma composição livre. Eu vou de uma forma mais intuitiva, geralmente, assim, mas bem mais solta. Vou criar formando faixas. E agora eu vou mudar de tom. Eu nem vou lavar a espátula. Eu vou deixar a espátula mesmo um pouquinho suja, porque eu posso mesclar. Vou pegar agora... Deixa eu ver o tom aqui. Eu vou pegar esse tom tipo cerâmica que eu fiz aqui, este mais escuro. Mariana, Norma, você pode liberar os materiais que serão usados nas lives? Gostaria de fazer a arte junto. Sim. Ou tentar, né? Perfeito. Nossa, Mariana, foi muito assertivo o seu comentário, porque faz parte do meu recadinho. O Léo falou assim, Norma, tem alguns recadinhos que você precisa dar para o pessoal aí. Vou dar um recadinho. Vocês vão gostar do recado. Aqui no chat, o Léo vai colocar um link para vocês entrarem num grupo de WhatsApp. E neste grupo, esse grupo vai servir para isso, para eu colocar, assim, algum texto complementar, uma lista de material, algum descritivo de um passo a passo, uma revisão do que foi feito, alguma técnica de pintura. Muito legal, gente. É um grupo VIP, é um grupo, especialmente, por enquanto, ele é um grupo fechado, exclusivo, só para quem está assistindo a live. Então, você vai lá, pega com o Leonardo esse link para você entrar no WhatsApp nesse grupo. Esse WhatsApp, só eu que vou colocar as coisas. Então, a gente respeita essa política de convivência do grupo, para não ter aqueles desafios, né? Que, às vezes, acontecem nos grupos. E, muito bacana. Vale a pena. Então, já aproveita e pega aí, tá? Que eu vou disponibilizar, sim. A Ana, né? Que pediu? Como que é? Quem era? A Mariana. A Mariana. Perfeito, Mariana, adorei. Então, aqui eu vou continuar essa composição de lista, de uma forma airada, trabalhando a tinta grossinha. Eu vou sobrepor sobre a tinta molhada mesmo, tá? Sem problemas, porque vai acontecer uma mescla, uma cor vai integrando na outra. Então, amanhã sai uma reportagem sobre o lançamento do livro sobre a morte aqui na galeria. E, provavelmente, vai sair a imagem deste trabalho também. Aí, eu vou colocar no grupo, já do WhatsApp, essa reportagem. Nesse grupo exclusivo. Eu esqueci algum recado, né? Era isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Que horas são, Marisa? 8h25. Tá tranquilo, gente. Este trabalho, eu escolhi ele porque eu quero chegar hoje até o final com este trabalho. Vocês vão ver o trabalho até a arte final, viu? E melhorou aproximando aí? Ficou melhor, Marisa? Muito. Ai, que bom. Isso mesmo, vocês vão falando, tá? E olha que legal, né? Na próxima, se Deus quiser, a gente vai deixar um pouquinho mais profissional as lives, né? Com a lapela, né? Com o áudio melhor, com uma forma de captação melhor. O Leo vai ter dois ângulos para captar. Olha que legal. O que é? Como chama mesmo o equipamento? O GoPro, é isso? Isso, vamos ver se é uma bicama fogadinha, né? Ah, um... Isso, isso daí a gente vai manter, mas focado em você, né? Obrigada. Então, é uma composição, por enquanto, muito simples. Aqui eu estou trabalhando composições de listas, na vertical. Mas, se você quiser daqui já sair um pouquinho na horizontal, a ideia é sempre deixar o trabalho leve, aerado. Bom, trabalhei com esse tom mais cerâmica e eu usei na minha paleta de cores, lá do ambiente da Daiane, estes três tons até agora. Eu posso voltar depois, não tem problema. Tem um tom off-white, um branco levemente tonalizado, que depois eu venho, se precisar. Eu vou entrar um pouquinho com o azul agora, bem pouquinho em alguns lugares. Norma, Márcia Moraes, oba, estou na live, quero entrar no grupo, por favor. A Leila, eu também quero. Sandra Benzatti, adorando os tons. Oba! O Léo, e aí, para ela entrar, então, tranquilo, não tem que... Não, já vamos enviá-la já. Tá. Tem uma dica de composição que é bem legal, gente, que é assim. Peguei aqui um papel, deixa eu pegar uma caneta aqui mais forte para mostrar. Vânia, sou Vânia, já fiz curso com a Norma e sou fã demais. Então, aqui eu tenho o meu painel. Ele tem o formato de um quadrado. Eu vou dividir aqui em três partes iguais, na vertical. E vou dividir em três partes iguais na horizontal. Onde a linha cruzou, esses quatro pontos aqui, são pontos de interesse no trabalho. Pontos que a gente pode chamar de ponto de ouro, ou ponto de foco, ou ponto de interesse. Geralmente, eu escolho um ou dois pontos, ou às vezes até três pontos, para trabalhar a cor que contrasta um pouco mais, que traz mais vida. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou escolher um desses pontos aqui, para trabalhar a cor, no caso, azul. Eu quero uma pitada de azul em alguns lugares onde eu trabalho. Então, mesmo num trabalho abstrato, eu uso os elementos da composição. Você pode fazer isso de uma forma livre, intuitiva, ou pode ser de uma forma mais racional, como eu estou verbalizando e falando de uma forma mais racional para você. Esse ponto de interesse, ou ponto de ouro, ou ponto de foco, é algo que a gente usa em fotografia, a gente usa para uma pintura mais clássica, não é, Marisa? Então, eu fiz um tom, dois tons de azuis. Um mais acinzentado e um pouquinho mais vibrante. Então, eu descarreguei aqui numa espátula e vou trabalhar nesse ponto de interesse. Vou colocar aqui. Por enquanto, estes dois pontos. Vou aproveitar um pouquinho da tinta na espátula e estender um pouquinho mais. Depois eu entro com outro tom de azul. Agora, eu vou pegar aquele tom mais claro, aquele branco tonalizado, aquele off-white. Eu estou com três espátulas porque eu posso deixar cada uma suja de um tom. Agora, essa que eu uso para abastecer, eu vou dar uma lavadinha aqui. E vai ter uma live que eu vou te ensinar, então, as técnicas de veladura. E aí, a gente aproveita essa aguinha suja dos pincéis, da tinta, que limpa as ferramentas e os pincéis. E aí, a gente vai entrar na descrição do vídeo após a live. Olha, gente, na descrição do vídeo, após a live, vai ter o link para a pessoa entrar nesse grupo fechado do WhatsApp. Esse grupo exclusivo nosso. Só apertar em cima, vai ser direcionado automaticamente. Ah, legal. Vocês ouviram, Léo, né? Só apertar em cima que vai ser direcionado automaticamente. O branco, né? Esse aqui é um off-white, é um branco sujo, eu vou dizer. Ele chama bastante atenção, tá? Ele também, ele ilumina bastante o trabalho. Então, eu vou de uma forma cautelosa, sobrepondo as áreas que ainda é da primeira etapa. Bem sutil. Olha, fica tão lindo, gente. Olha. Tão lindo. Tão lindo. Olha, as falhadas. Não é? Tão bonito. E aí, bacana, né, assim? Pintar um quadro, abstrata em uma outra. Como pintar um quadro em uma outra? É só seguir a arma. Não sei. Né? A parte está no bruxo. A parte está no bruxo. Isso mesmo. Então, aqui, eu agora formei de um quadradinho, mas a cor inicial, ela está aqui. Vou virar o gabarito no outro sentido, aí eu vou formando retângulos, quadrados. E a tinta acrílica, ela tem que ser para esta técnica, a tinta do jeito que vem do pote, do jeito que vem da brinada. Ela é empasta mesmo, né? Bem, uma consistência. Talvez, da primeira etapa, aquele tom camurça que eu fiz, que você pode diluir um pouquinho. Mas as outras etapas, bem grossinhas, para a gente trabalhar este empasto. E depois, para fazer um efeito que é a parte de frotagem, que é um efeito raspado, que fica muito legal. Agora, eu vou fechar ali em cima, que eu posso tanto virar o trabalho, como dar a volta. Eu vou virar aqui, e aí eu já ergo para você ver como está a forma legal. Olha que lindo. É muito lindo, perfeito. Muito lindo. É, só uma... Adoro esse efeito falhado. Também. Tem a dor, uma linda. Aqui, eu vou voltar agora com algumas cores, porque eu já usei praticamente todas. Só tem este azul ainda na minha paleta, que eu não usei, que eu vou deixar depois para evidenciar o ponto de foco. Eu vou só acabar de fechar algumas coisas, voltando com algum tom. Eu vou voltar para aquele segundo tom que eu utilizei. O cristiano já está lindo. Já está lindo, né? E a Simone, Norma, você está utilizando a tinta acrílica? Sim, Simone, tinta acrílica. Tinta acrílica, eu trabalho com marcas da Corfix, da Acrilex. O único critério é uma tinta acrílica mais pastosa. E é a brilhante, não é a fosca também, porque esse trabalho é um efeito muito legal, brilhante. Agora, eu vou voltar novamente com a tinta acrílica mais clara. E vai fazendo uma frotagem mesmo, ele vai ficando meio raspadinho. E vai criando-se, assim, um certo, vou dizer assim, um certo caos, né? Você não sabe quem chegou primeiro, depois, sabe? Porque aí você vai chamando as cores de baixo. Já está maravilhoso, a Márcia Moraes. A Núria, muito bom gosto na escolha da paleta. O Héctor, muito linda essa técnica. E a Cristiana, quanto tempo demora para secar, Márcia? Ah, seca super rápido. Em duas, três horas, no máximo, ela já seca ao tato. Mas eu aconselho você esperar pelo menos 24 horas para secar de verdade. Para você, por exemplo, embalar, para transportar. Eu aconselho você esperar 24 horas. E tem uma vantagem também dessa tinta. É que você não precisa depois nada de acabamento. Tipo, não precisa passar nenhum tipo de verniz acrílico. Ela já finaliza dessa forma mesmo. Então, agora eu vou pegar aquele ponto que eu ainda não utilizei, do azul. Deixa eu ver se eu não estou confundindo, né? Eu usei aquele mais cinza. Agora eu vou usar esse azul aqui um pouquinho mais forte, que é este aqui da minha paleta de cores. Ele é um pouco mais fresco. O outro azul, ele é um azul mais sequinho, né? Mais acinzentado. E este aqui é um azul um pouco mais fresco. Quero trazer, então, um pouquinho mais de frescor no meu ponto de interesse aqui, no ponto de foco. Vamos ver se eu acho um outro espantulho aqui. Ou uma colher. Deixa eu ver o pênis aqui. Então, é só se pegar um pincel. Formando a frotagem, deixando a palhadinha. Pessoalmente, gente, fica lindíssimo. Depois eu vou aproximar o vídeo, para você ver. Fica lindíssimo. Lindo mesmo. Então, qual que é o desafio quando você faz um trabalho abstrato? Conta aí, Marisa. A gente estava conversando sobre isso. Qual que é o desafio de fazer arte abstrata? Você precisa sentir o que você está fazendo. Isso. Trabalha muito a sensibilidade. A sensibilidade. E ter essa sensibilidade também, para saber no momento certo de parar. De parar. Porque, às vezes, você fica tão inspirado, tão alimentado, trabalhou tanto processo criativo, ficou tão empolgado, que você quer colocar tudo naquele quadro só. E aí, passa do ponto. Então, tem que saber a hora de parar, né? Também, isso é bem legal. Norma, o Héctor Cisneiros. Professora, te convido para entrar no meu Instagram. Obrigada. Ah, eu vou entrar, né? Vou sim. Então, aqui, gente, eu já estou super feliz e satisfeita dessa forma que ele chegou. Eu gostei bastante. Poderia até fazer mais algumas linhas complementares. Eu até separei aqui como sugestão. Não, né? Mas eu já falo, não. Ela gostou. Então, nem vou mostrar o que eu poderia fazer. Não, assim. Seria assim, vir com outra tinta, criando linhas na vertical, na horizontal, alguma pincelada ou um gestual. Mas eu achei tão lindo assim. Eu também. Achei lindo. Tirar aqui. Não precisa. E, às vezes, também, o trabalho abstrato, você precisa de um distanciamento. Você faz um dia até um certo ponto, vai tomar um banho, vai dormir, vai dar uma volta. Aí, você, quando volta, você olha diferente. Fala assim, acho que precisa mais isso. Uma forma que eu encontro também respostas, soluções para os meus trabalhos abstratos para ter esse distanciamento. Às vezes, eu faço uma foto do trabalho ou um vídeo. Na foto ou no vídeo, eu consigo ter uma outra perspectiva. Eu olho diferente. Os artistas clássicos, né, Marisa? Antigamente, eles olhavam no espelho, né? Eles ligavam com a pintura e colocavam no espelho para ter uma outra perspectiva. Né? Uma outra, um outro olhar. É, uma outra visão. Então, aqui eu vou colocar no papelete. Olha como ficou bonito. Ficou lindo, né? Vou erver um pouquinho. Acho que você está cortando ainda agora. Ainda bem que não desligou. Acho que deu. A gente ao vivo é assim, olha que delícia, né? É. Eu olhei. Pronto. Então, agora, vamos ver se faz sentido esse trabalho, se provocou a harmonia. Né? Eu olhando assim. Eu acho que está bem harmonioso. Muito legal. Eu já imagino esse trabalho aqui, ó. Existe hoje uns aplicativos no celular que você faz a foto do trabalho bem certinho e você encaixa a foto aqui, ó. Você tem uma noção também de como vai ficar no ambiente da pessoa. Para você trabalhar online é um recurso muito legal, né? O que eu faço às vezes aqui pessoalmente de levar um trabalho na casa do cliente, experimentar, ver como fica lá. Legal, bacana. Mas, né, arte não tem fronteiras, né? Então, imagina trabalhando online dessa forma bem legal, né? Muito bacana. Gostei. Eu achei que ficou bem harmonioso. Olhando bem de perto o ambiente da Daiane. Olha, eu acho que ficou muito legal. Gostei. Agora eu vou aproximar para você ver o trabalho. Vou retirar aqui. E vou mostrar mais pertinho. Ficou lindo, Laura. Vou virar para cá. Penta aí, gente. Penta aí que vai chegar. Beleza. Vou virar aqui. Beleza, lindo demais. Dauno, maravilhoso. Mariana, esse está maravilhoso. Olha que lindo o efeito, gente. Ai, essa protagem eu adoro. Também. Olha que lindo isso aqui. Gostei muito. Legal. Então, isso aí. Vou virar novamente. Colocar aqui. Gente, a gente nem vê a hora passar, né? Está vendo? Óbvio. Gostoso. Terminamos a nossa live. Não foi? Terminamos aí. Então, vem aqui, Léo. Vem aqui, Marisa. Vamos despedir do pessoal. Tem algum recado mais? Alguma coisa? Tem recado, Léo? Só do grupo. Vai estar na descrição do vídeo. Só para reforçar. Vem aqui, Dani. A gente tem que enxágua para reforçar. Tá, gente? Agora, a limpeza dos pincéis. Tudo em água corrente, das ferramentas. Essa tinta fecha bem o tubinho. Quem mora aqui em Rio Preto, eu compro na sua artesanato. Na loja da Close. A tinta encontra o lado. Tem uma variedade de cores. Legal. É isso. Então, vai lá. Tem recado, Léo. Isso. Aqui na descrição do vídeo, após a live, vai estar o link para o pessoal participar do grupo. É só apertar, vai direcionar automaticamente para lá, tá bom? É só apertar e entrar no grupo. E aí, conta aí o que vocês acharam, se gostaram desse novo formato de live. Mais para frente, eu volto com a Serana. Tá bom? Beijos. Tchau. Obrigada, Marisa. Valeu. Beijos. Ó.